Como é que a senhora entende o uso da transformação digital para melhorar o atendimento da advocacia pública ao cidadão? Bom, eu sou procuradora do município de Salvador. O procurador do município nada mais é do que um advogado da cidade, um advogado público. E dentro da cidade a gente vê praça, a gente vê a questão da saúde, a gente vê as creches, a gente vê diversas demandas que a gente chama de políticas públicas. Mas acontece que nós temos cidades com problemas complexos e pra isso nós precisamos buscar soluções inteligentes. E é aí que entra a tecnologia. A tecnologia, eu disse há pouco, ela não é mais uma tendência, ela é uma necessidade. Se você pensa em atender a população, principalmente a população mais carente, você tem que trazer ferramentas efetivas. Ferramentas com que faça que você possa marcar, por exemplo, seu médico no posto de saúde sem tantas filas. Ferramentas que possam controlar o estoque da merenda escolar. Ferramentas que possam trazer o melhor monitoramento da cidade e da sua segurança. E pra isso a tecnologia, como essa ferramenta, e usada de forma inteligente, ela pode otimizar esse serviço público e fazer com que os procuradores, com seus trabalhos, possam entregar o direito, mas um direito inteligente. E esse direito inteligente, com certeza, ele passa necessariamente pelas tecnologias avançadas que cada vez mais devem, sim, fazer parte do serviço público. Quando a senhora fala isso, a minha pergunta é, e o servidor? Porque por tudo isso tem o servidor. O servidor está pronto para essa mudança? Na verdade, a pergunta é se nós estamos prontos para essa mudança. O ser humano. O servidor nada mais é do que mais um ser humano. E esse servidor, ele precisa, inicialmente, pensar numa cultura da própria instituição. Porque o servidor, ele, ao agregar o poder público, ele agrega também uma cultura institucional. Então, nós temos que rever a nossa cultura institucional, principalmente na área de direito, que às vezes a gente acha que o mais difícil, o mais complexo, é o melhor quando não é verdade. A tecnologia está aí para estreitar, para simplificar. E o servidor também é desafiado a vir com a linguagem mais simples, uma linguagem mais coloquial. Afinal de contas, nós tratando com o cidadão, com a população. E a população, hoje em dia, todo mundo, aqui ou ali, está cada vez mais com o seu celular, com os seus grupos de WhatsApp. E também o poder público precisa acessar esse público. Mas sem entender que também há uma grande massa de pessoas que são os analfabetos digitais. As pessoas em situações de rua, as crianças em estado de abandono. E nós, como poder público, muitas vezes, através dessa tecnologia, temos que alcançar também esse cidadão. A inteligência artificial vem para o bem ou vem para o mal? Eu acredito que é uma grande inovação, que ela vem para o bem. O problema não está na inteligência artificial, está no uso dessa inteligência. É por isso que nós temos que colocar aí o componente humano. Eu falei ainda agora na minha palestra, a inteligência é maravilhosa. A inteligência artificial e todos os avanços tecnológicos. Mas nós precisamos saber o que queremos. No caso das cidades, queremos cidades mais inovadoras, mais inteligentes, mais inclusivas. Mas para isso, nós precisamos utilizar essa inteligência artificial a serviço do bem viver. A serviço da dignidade da pessoa humana. Ou seja, a serviço do bem comum de todos os cidadãos que compõem a nossa sociedade. Ou seja, a pessoa humana. Mas você não está na hora. Nós precisamos utilizar essa inteligência artificial. Obrigado.